Vamos lá com mais informações porque hoje por volta do meio dia e 30, cinco assaltantes invadem uma agência, a cooperativa de crédito lá em Blumenau. Levaram dinheiro, essa informação já foi confirmada pela Polícia Civil. O Rodrigo Vieira traz mais informações pra gente, Rodrigo. As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento em que com muita violência os bandidos entram aqui na cooperativa de crédito localizada às margens da rodovia Guilherme Enzen, no bairro Itopava Central. A suspeita da polícia é que eles tenham utilizado armas até de grosso calibre. A suspeita é de pistola 9mm, pistola 12mm e até possivelmente um fuzil. Cinco bandidos estavam armados, acessaram aqui a cooperativa por volta então de meio dia e meia desta segunda-feira. Rodovia bastante movimentada aqui na Itopava Central e mesmo assim os bandidos cometeram este assalto. O delegado Rodrigo Reitz, da Polícia Civil, já está apurando o caso e a suspeita é de que os bandidos então levaram aqui muito dinheiro da cooperativa que ainda está sendo contabilizado. A informação extra-oficial é de que tenham levado aqui desta cooperativa até em torno de 50 mil reais, além do colete balístico e da arma do vigilante que foi rendido aqui no local. O delegado dá mais detalhes. Analisando as imagens foi possível perceber que cinco indivíduos fortemente armados estiveram aqui na agência, efetuaram disparos de arma de fogo no intuito de entrar no local e mediante emprego da arma de fogo e grave ameaça aos funcionários subtraíram certa quantia em dinheiro. Após fugiram com o veículo aparentemente furtado ou roubado aqui na nossa região e abandonaram aqui na localidade. Com o apoio da comunidade, da Polícia Civil, da Polícia Militar e com o IGP, a gente vai tentar identificar os autores e dar uma resposta à sociedade. Logo após a fuga dos bandidos, o helicóptero Águia da Polícia Militar, que estava em Balneário Camboriú, também foi acionado para dar assistência a esta ocorrência. E através do Águia, a PM conseguiu localizar o veículo utilizado na fuga pelos bandidos, esse WRV na cor branca. A suspeita é que ele tenha sido furtado ou roubado aqui, inclusive também na cidade de Blumenau, há alguns dias atrás. Esse carro estava a mais ou menos 3, 4 quilômetros de distância do local onde fica a cooperativa de crédito. Ali, segundo o delegado, a suspeita é de que os bandidos tenham, então, entrado em outro automóvel e fugido em direção à BR-470, aquela região já um pouco distante aqui da área norte de Blumenau. A Polícia Civil agora continua o trabalho de investigação, até porque chamou muito a atenção esse assalto pela violência empregada pelos bandidos, tiros que foram dados aqui no local e dá para perceber aqui, ainda nesta tarde de segunda-feira, a situação que se encontra, essa cooperativa de crédito bastante utilizada aqui pela comunidade da região norte de Blumenau e agora o crime volta a acontecer aqui na nossa região.